Cadê a festa do Aldinho? Vamos chamar a festa pra festa aparecer? Oi, crianças! O que vocês estão fazendo aí reunidos? Posso saber? O que vocês estão fazendo mês-versário de novo, Aldinho? Sofia, quantos meses que o João tá fazendo? Aldinho! Gente, é tanta criança que eu tô até trocando os nomes! É? Sofia, me conta aqui... Onze meses! Onze meses! E vocês sabiam que hoje é o último mês-versário? Não! Por que você tá na sua cara? Ah, porque eu queria mais! Você queria mais? Não, gente! Mas com doze meses já é o aniversário dele de um ano! Dois! E ele quer ter um ano hoje? Não! Mês que vem! Você não sabia que doze meses é um ano? Não! Mas eu tô querendo saber o que que um bebê de onze meses sabe fazer? Ele vai ter uma formatura de bebês! Vai ter o quê? Uma formatura de bebês! Formatura de bebês! Porque ele completou os onze meses com sucesso? Então, mostra aqui pra gente, João, o que que ele sabe fazer! Conta pra gente! Andar! Andar! Hã? Andar! Vamos mostrar o pessoal! Ele viu o Instagram da mamãe que tá aqui embaixo! Viu? 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 Você vai ver o Aldinho andando até a mamãe! Ele veio andando? Gente, ele tá aprendendo a dar os passinhos, ó! Vem, Aldinho, mamãe! Vem, mamãe! Será que ele vai conseguir? Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá! Ih! Caiu! João e Sofia, vem ajudar! Gente, vamos ajudar pro pessoal ver que o Aldinho tá aprendendo a dar os passinhos! Isso, Sofia! Vem! Vem! Vamos, gente! Vamos ver se ele vai dar! Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá! Aí, passinho! Isso! Deu dois! Vem, Aldinho! Passinhos! Passinhos, Aldinho! Ah, foi pro chão! De novo! Vamos ver se ele vai levantar, pessoal! Aldinho! Aldinho! Vem cá buscar! Olha que maneiro! Vem! Ó, gente! Ele tá quase andando, ó! Vem, Aldinho! Vem, Aldinho! Isso, Sofia! Pega aí pra ele pegar! Ah lá, tá sem as mãos! Tá sem as mãos! Vamos ver se ele vai! Vamos ver se ele vai! Vai! João, deixa um pouco longe pra ele buscar! Ah lá, ó! Um, dois! Foi dois! Vamos ver se ele vai mais! Tem! Um homem de ferro! Vai! Mais uma vez, vai! Um homem de ferro! Ai, quase! Um homem de ferro! Pessoal, vocês têm que dar bastante like pra ele andar, pessoal! Vamos ver se ele vai mais uma vez! Fica em pé, Aldinho! Olha onde que ele vai, hein? Dez passos! Aldinho! Pelo menos uns quatro passinhos, Aldinho, pra mostrar ao pessoal! Vamos, levanta! Gente, ele é um ótimo engatinhador! Ó, tá vendo? Ele é um ótimo engatinhador! Ele andou dez vezes! Você acha que ele andou, João? Ele andou assim! Ele não vai buscar! Eu acho que ele andou, não, hein? Ele só deu dois passinhos, ó, Aldinho! Aqui seu carrinho! Vem cá buscar! Vem na mamãe! Aldinho! Aqui o pessoal! Vem cá no pessoal! Ô, João, eu quero saber o que mais ele sabe fazer! Ele sabe falar? Nada! Nem mamar, papá! Aldinho! Eu acho que ele não quer! Verdade, Sofia! Eu também acho que ele não quer fazer, gente! Que pena! Crianças, agora que a gente já mostrou algumas coisas que o Aldinho sabe fazer, está faltando a diplomação dele, pessoal! Vamos colocar ele, que ele vai formar de mês-versário! Aldinho! Parabéns, Aldinho! Parabéns pela formatura, Aldinho! Sofia, põe de novo! Põe de novo, porque ele tirou o chapéu dele! E ele tem que ficar de beca de formatura! Eu acho que ele vai ficar em pé! Vamos ver! Música do formando! Aldinho! Salve! Com você! Tchau! Ok! Tchau! 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 E agora temos um papo! Vamos pra festa, pessoal! Vamos! Opa! Cadê a festa do Aldinho? Vamos chamar a festa pra festa aparecer? Sim, a gente festa! Festa, 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 festa Parabéns pra você Nessa data Eu já posso abrir? Eu adoro festa! Principalmente que tem muitos balões Eu quero pegar todos, pessoal Todos, todos, todos Crianças, viram só? A festa de formatura? Olha o Dinho, tá faltando alguma aqui Opa! Segura O que que tá faltando na festa? O bolo O bolo, gente! Cadê o bolo da formatura? Ele tá aqui Calma, Dinho E o bolo tá chegando Chegou O bolo do formando, pessoal Uau! Aldinho Que bonito Você gostou do seu bolo? Você gostou? Sofia Sofia, João Eu acho que o bolo da formatura Ficou lindo Será que vai ter surpresa nesse bolo? Será, pessoal? Eu não sei Vocês gostaram? Eu não sei se eu gostei E chegou o momento do último parabéns do mês-versário do Aldinho Eu não acredito Aldinho, você não pode chorar Quando ligar a vela, tá bom? Eu acho que ele aprendeu, hein? Eu também acho Pelo último ele não chorou, pessoal Vamos ver Mas cadê a família? Família Vem cantar parabéns Vem, vem todo mundo Uhul Vamos lá, hein, galera Todo mundo preparado? Aldinho Você tá preparado? Vamos jogar o chapéu de formatura do Aldinho Porque é muito importante O que ele está formando nos bens-versários E é um É dois É três E... Parabéns Vai aparecer Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Vem, Aldinho Vem, vamos Vem, vamos Vem, vamos Vem, vamos Vem, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Agora o próximo aniversário de verdade Tchau Tchau Tchau, tchau, pessoal Tchau Ele não chorou Ele não chorou Oh, gente, ele não chorou Realmente ele não chorou No bebê Valeu Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau